Fala galera, o Bruno aqui com mais um vídeo de Gameplay Legacy e hoje vamos jogar de Mono Red Storm, então já aproveita, deixa o like, se inscreve, comenta e olha o link dos patrocinadores aí embaixo. Então vamos para a jogatina. Estamos de volta com mais um vídeo de Mono Red Storm no Legacy e vamos lá. Cara, essa é a mão equipada, se a gente tomar uma weight a gente se fodeu, mas dá para fazer medalhão turno 2, seguido de... Sorry, eu, Manos, pode dar muito ruim ou muito bom. Porque o medalhão ele contorna, ele ajuda a contornar a Thalia, né, fica pau a pau. Se ele fizer um medalhão, é que o Medley Maze, tipo, tem muita coisa para ele nomear, né. A gente tem kills, é difícil, mas a gente tem 3 cartas que lidam com o Medley Maze de Mendeck, que é 2 bolts e um Freak on Float. Ali a gente mete o medalhão, depois a gente tenta fazer as brincadeiras com o som, e dá para dar burning wish para... Vai dar, porque se a gente comprar uma tumba, dá para... Beleza. Aparemos o medalhão, como se nada estivesse na mesa, né, está ali, é só um 2 ou 1 estativo, a gente é de boa. Mas o importante é que, é que, tipo, a gente consegue dar uns burning wish. Fala que eu preciso de mais terreno, eu não quero ficar desperdiçando a... É... Sandstone nisso. Mas eu consigo dar um burning wish para Rito da Chama, e continuar, e terá mais um ano. Até que delicado. As criaturas que são meio merda, né. Tipo, Hector Manchrider... Para mim não é nada, olha, isso é muito foda, parabéns. Tá. É... Vai dar um... Ok. Beleza. É, ele vai tirar o sitting song e eu peço o sitting fix. Tipo, independente do que acontecer, só que eu não vou poder dar um burning wish para... Ah, não posso sim. O meu turn agora vai ser... Tipo... Se ele tirar o Pesting Flames... Vou baixar a middle. Eu vou mandar isso aqui embora. Para dar burning wish para... Burning wish... Para... Para Rito da Chama. Só que eu não vou continuar combando agora. Eu vou só passar o turno, ok. No próximo turno eu faço Rito, Sitting Song. Talvez Ignite the Future antes do Pesting Flames. Porque isso daqui gera... Caralho. Ah, ainda bem que meu deck não tutora. Tá bem, foi. É interessante. Por isso que ele não fez nada por outside. Ele já tinha o Freebooter. Perdeu o medalhão, aí a gente perdeu. Faz o... Que isso, mano. Meu Deus, que que isso. Para cada marcador de experiência, dá um de dano. Tá bom. Vamos lá, deck. Com esse deck, evite baixar terreno de maneira desnecessária. Porque isso pode fazer diferença. Seis. Se eu fizer o Pesting Flames agora... Mais seis. Eu vou tentar combar agora. Eu poderia dar o Burning Wish para a Kaybin, né? Não quero perder nada. Eu tenho acesso a sete manas. Seria... O Ignite the Future mais a montanha. Vou dar o Ignite the Future. Não falei. Falei em outro vídeo que eu estava gravando. Agora há pouco eu quero combar para me divertir. É... Provável que isso tenha ajudado bastante. É... Esse rito, ele vai me gerar manas. Ele vai tutar um e vai gerar mais. Então, vamos lá. Vamos girar quatro. Um medalhão... Com esse medalhão, ele vai custar três. Mas... O meu monomorfose vai custar um depois. Isso aqui pode me... Vamos lá, vai. Para fazer as coisas. Vou fazer esse monomorfose antes de baixar a Lend. Vermelho. Não me interessa fazer cedo. Agora, o Ignite the Future, ele custa três. É... O Burn Wish, agora ele custa um. Vamos fazer. O Burn Wish. Para Cave. Cave, quem não sabe, você pode... Ele é uma force vermelha. Você pode exilar uma carta da mão dele em vez de fazer o custo. Ele dá dois de dano em cada criatura e em cada jogador. Isso. Eu vou exilar o Ignite the Future. Justamente. Isso. Vou dar dano com isso aqui. Vou pegar o Setting Song de volta. Vou fazer... Agora a gente vai fazer o Setting Song, que custa um. Fast in Flames, agora custa dois. Cinco. Nada. Beleza. Agora a gente faz as brincadeiras aqui, né? Vou começar de... Só... Toda vez não. Eu vou dar um Ignite the Future. Ele recapitulado. Deixa eu ficar as coisas de graça. Acho que deveria ser quatro. Toda vez. Os rounds, beleza. Eu acho que agora a gente ganhou. Agora não. Acho que já estava ganho, mas... De graça. Não cedeu. Aí cada bagulho meu duplicaria. Eventualmente eu ganharia o jogo. Vou dar uns... Oito rounds. É, se o Burn Witch ia ganhando. Beleza. O que a gente quer? A gente quer Ratchet Bomb. É... Caramba. Anarquia. Eu acho que eu quero deixar essas coisas no side mesmo. Pra... Pra poder pegar com o Burn Witch. Aí a gente fica só com o Ratchet Bomb. Eu vou... Dá pra diminuir o Jessica Azul. É... E a Jessica Azul, são três cards. Eu acho que eu prefiro tirar... Então... Eu vou tirar o Lader do stage. Vou deixar esse Jackson. Nossa, não tem mais nada que eu posso subir. Eu vou subir esse Grape Shot, sim. Que é uma das manhãs que eu tenho de... As criaturas. E aí eu tiro... Vamos ver. Geralmente, o que falta é manna. Estou fazendo algo errado, mas... É... Cara... Acho que é foda. Essa mão tá... Um terreno de Itá maravilhosa. Obrigado. Tipo, se tivesse uma Solange... É... 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 Cara, eu vou mudar esse Free Confluence embora. Free C pra gente comprar alguma coisa relevante. Porque dá pra fazer... Petal, Petal, Medalhão. Petal, Mana Morphose. Vamos lá, deck. Outro. O que é o Mana? orphanage? É... É... Perdiu esse jogo. Vai... E aí Ah O 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